E aí fala galera beleza Jotinho aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera 10 minutos aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft e terra mágica sim galera para quem não viu o primeiro episódio dessa série aqui é uma nova série com vários players aqui no qual que tipo do contra uma série sobrevivência de um modpack tá então se você não viu vem aí o primeiro episódio tá passando o card aí para vocês assistirem lá deixa o like aí é muito importante e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito que vai ajudar bastante e tem um carro né beleza deixa o like aí no vídeo que é muito importante se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e manda esse vídeo para todos os seus amigos que vai ajudar bastante tá no primeiro episódio a gente pegou alguns minérios eu acabei derretendo esses minérios fiz essa armadura e essa espada aqui ó dropou de um zumbi que eu matei alguns zumbis dropou isso aqui é uma espada de aço tá gente eu fiz essa de iron aqui mas acabei tá usando essa daqui por enquanto na hora tá enquanto tem ela porque ela é bem melhor bom galera outra coisa que a gente mudou aí é que além de poder matar os players só à noite agora o keepventure tá desativado manhã noite qualquer momento ativado a gente morrer morreu perder os itens então a gente tem que ter muito cuidado para isso né bom galera hoje que eu quero fazer hoje eu não sei se a eu fiz aplicar de ósmino tá que ela é muito boa também para quebrar os minérios e tem mais ósmino aqui eu vou pegar esses ósmino que é bom né que eu tô vendo que é um minériozinho até que da hora eu peguei esses cobre eu fiz aquela armadura da minha armadura de cobre né não é tão boa mas será uma proteção já mais pra gente né então já deu uma já foi bom a gente ter pegado esses cobre daqui vão pegar mais né o que eu quero fazer hoje eu quero fazer um meio que um lugar para mim ficar tá louco acho que é uma boa mesmo o lugar para mim sei lá um abrigo para a gente porque a gente faz uma base para a gente para a gente guardar nossos itens porque mano é para a gente ficar aqui só rodando aqui e tal é meio complicado porque a gente pode perder nossos itens tá mesmo que a gente tá no início é bom a gente será já se proteger pessoal porque agora não tem ninguém não serve mas se tiver chega um dia que tiver muita gente aqui no servidor aí já vai complicar nossas vidas né gente beleza bom eu vou pegar aqueles minérios esses cavões aqui que a gente vai necessitar e eu tô pensando em fazer minha base aqui só que embaixo da água galera embaixo do mar do daquele riozinho que tem lá na frente tá eu tô pensando fazer nossa proteção nossa base tipo no oceano imagina que da hora então eu já vou pegar esses itens aqui aí eu juro eu pensava que era o que é que eu estou indo do meu lado já mas beleza não é não é você é chato hein ai desgraçado pronto mate beleza deixa eu pegar mais ósmeo aqui que eu tô vendo ai eu não fiz um homem galera que não sei que susto meu deus do céu eu acho que é melhor a gente ficar tá esperando aqui né fica aqui embaixo mesmo por enquanto se protegendo aqui porque né sair agora não vai ser bom pra gente não galera é sério eu pelo visto tá muito perigoso lá fora tá eu então acho que agora não vai ser uma hora para a gente sair não tá bom pega esses minérios que tem aqui vai ser bem melhor pra gente né eu por enquanto que eu dançam você virou lobisomem já pula em cima de mim se eu não fosse rápido já tem uma forma morta aqui né eu só aproveitava comer um pãozinho aqui partir da minha vida porque o bagulho é sinistro aqui gente o bagulho é sinistro e beleza ai caraca beleza vamos pegar que esses cobres é porque cobra eu sei que cobra também usa muito em máquinas tá com a gente vou fazer máquinas aí e eu acho que é isso isso aqui é dor de pau eu vou pegar isso aqui porque eu acho que quando você coloca um conjunto do lado de um bolo de água dá para vem aqueles móveis dá para gente um mob do de espalda para a gente já e spawnar eles então já é bom a gente tá ouvindo zumbi já é bom a gente tem isso aqui porque é mais fácil também vai que a gente vai em busca da big não sei se eu a gente foi em busca da big beta já vai ser bom se a gente tiver já os spawners né meu 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 bagulho tá cheio deixa o louco aqui ó deixa eu dropar esses graveta aqui beleza que não vai a gente vai necessitar de graveta a gente vai necessitar de graveta necessitar de graveta a gente pega aqui e faz com madeira né galera bom vamos continuar pegando esses minérios minérios já vejo já tá ficando dia não não tá ficando dele tá ainda noite tá ainda noite eu tô com eu tô tenso gente nossa beleza vamos lá vamos pegar mais aqui acompanha mais carvão aqui carvão é uma coisa que a gente necessita bastante e vamos pegar esses outros minérios aqui olha boa beleza boa vamos para cá para cá se não tem nada né vamos descer aqui aqui tem ferro boa a gente necessita de ar para a gente ficar pelo menos fora porque o cobre mano cobre não ajuda muita gente não deixa eu trocar mais itens deixa eu ver eu tropei esse isso aqui é esse coro até que eu quero para a gente fazer backpack né que é isso ai a cabeça de um cachorro aí não dá para colocar o louco eu faço assim né porque eu preciso que ela parou de gravar não sei porquê mas beleza ah não quero pegar aquelas pólvora né vamos pegar essas porra porque vai que a gente necessita fazer alguma coisa tipo já que é uma guerra tnt mais para frente né aquela gente contra uma base dos inimigos 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 já já vem para cá para cima da gente alguém topar a gente afim aí pode tudo tá ligado e é bom vocês ligarem lá no vídeo do da do pessoal que tá participando da série tá gente canal deles tá tudo nada ai olha o zumbi loucão aqui ó o zumbi assim que dropou essa espada tá gente deixa eu ver se eu tô com a mão é no grupo o loucai um meteoro aqui gente que louco tá beleza vamos 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 para o oceano né o jamanta para cá a gente começa a fazer nossa base aqui não sei eu tô com aquele fogo ativado é um desse bagulho ativado fog fog aqui ó já tira pronto ai nossa mas também né só tirei o bagulho já lagou dois fps ai eu vou morrer ai zumbi não sai 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 lagou a mano lagou eu não morri não perdi meu zumbi esquecer de desativar o kit ventre gente melhor pra gente que né melhor pra gente isso tem que desativar lá no console galera não pode desativar aqui porque aqui a gente não tem op assim certinho né mas tem que ser no console então depois eu mando eu falo pessoal que tá desativado tá desativado no cadê eu vou ter que ligar esse fogo que ele tava ajudando a travo leg e fogo isso a senhora a beleza vamos lá agora eu eu não vou fazer um senão eu vou fazer vou procurar uma fonte qualquer aqui e dando-se vou fazer aqui embaixo vou fazer aqui embaixo boa vou fazer aqui embaixo minha não eu quero fazer um senão amigo acho que vai ser bem melhor porque aqui muita gente fala aqui gente que aqui é o SPAW principal do tipo que essa galera anda SPAW point lá no SPAW mesmo então a questão é que né é melhor a gente ter cuidado então vamos fazer nesse riozinho aqui ó quer mais né ou não esse aqui é menor do que minha vida né tá eu ver o mapa onde é que eu não sei ver o mapa daquele aqui não mapa aqui o mapa a empresa direção que a gente tava tava eita tá filho para essa direção que a gente tava indo tem um é para lá o rio né então vamos para lá e é nóis aí caraca tá dando uma larga meu deus eu dei um leg gente não tem noção mais fazer o que né senão a gente tem que ser bom então quer dizer que a gente encontra uma base o que é isso aqui gente o que é esse bagulho o louco a gente encontrou uma base hum 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 não não vou pegar nada ninguém não a gente encontrou uma basezinha já é bom já é bom sabe por que é que eu vou salvar aqui base de alguém eu não sei de quem é mas eu já vou salvar aqui né porque né vai quê né então né já é bom a gente ficar ligado porque aqui já é uma base galera Bom pessoal, vou dar um corte, tá? Quando eu chegar lá no oceano, eu volto pro vídeo não ficar muito louco Bom galera, encontrei aqui o oceano E a gente já vai começar a dar uma cavada Por aqui, ó, a gente não vai direto pra água Porque, né, é meio complicado Né, a gente já direto pra água e tal A gente vai descer até aqui Vamos descer aqui, pergulho, vamos tampar isso aqui E a gente vai construir Nossa base por aqui, galera Vamos descer, continuar Olha, tem um minério novo aqui Minério apatita, nunca vi esse minério também Mas, então, eu vou pegar E, nossa, o jeito tá cheio, né Tá, eu vou trocar Esses bagunicoters aqui, que eu tenho já Muito cooper Beleza, vamos pegar aqui Olha, tem muito melhor isso aqui Nossa, tem muito melhor isso aqui mesmo, tá? Bom galera, eu vou pegar Vou fazer minha base por aqui mesmo, tá? Aqui embaixo Então, no próximo episódio, a gente já tá aqui com nossa base pronta Então, espero que você goste desse vídeo Se você goste, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais Encontramos uma base também aí Vamos fazer nossa base impossível De ninguém encontrar lá, mano Então, é nóis, galera Fiquem muito obrigado a vocês Obrigado por estar aqui Valeu, valeu E fui!